Oi, oi amigos! Hoje finalmente começou minhas férias, pois é. Acho que não vai ser tão férias assim, mas vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar curtir essas férias. E eu tô falando isso porque eu estou de mudança, vou sair daqui desse apartamento que eu estou, porque esse apartamento que eu moro é da empreiteira que eu trabalhava. E como eu decidi sair, então eu tenho que deixar o apartamento. Então eu resolvi alugar um apartamento particular, até porque também eu já tava querendo um bom tempo já alugar um apartamento particular, só tava procurando um local certo onde tivesse bastante opções de emprego pra mim poder ver, assim, aonde eu vou entrar, né? E então eu vou ter que sair daqui e eu aluguei um apartamento, não é novo o apartamento, assim, mas assim, o importante assim é que dê pra mim colocar todas as minhas coisas e também, porque aqui onde eu tô é só dois cômodos, tipo, é kitnet, então é só um quarto e a cozinha. E eu precisava de mais um espaço, porque não dá, não dá pra... Bela, acho que assim, você trabalha tanto, tanto, eu acho que você precisa, pelo menos quando chega em casa, ter um conforto. E eu tenho muita coisa, gente, nossa, é muita coisa. Então eu aluguei um apartamento que tivesse pelo menos uma salinha e um quarto e a cozinha. Então eu decidi, né, alugar e, meu Deus, é muita coisa, a gente não tem noção de tanto de coisa que a gente vai juntando até chegar a hora da mudança. Aí sim você vê o quanto de coisa tem, meu Deus, eu nem tinha noção de tanto de coisa que eu tenho pra arrumar. É muita roupa, nem sabia que eu tinha tanta roupa assim, mas bora lá, né? Porque agora tem que arrumar pra poder vazar. Vou mostrar pra vocês. Gente do céu, já tá anoitecendo e eu não tô nem na metade, meu Deus! Como que pode isso, gente? Nossa! Vou mostrar pra vocês a bagunça. Meu Deus! Gente, olha o tanto de coisa que eu tenho que arrumar ainda. Olha, ainda tem mais no guarda-roupa. Pior que eu vou mexendo, mexendo, mexendo e eu só tô bagunçando é mais. Não tô entendendo isso. Aí, ó, malão cheio já. Ainda tem muito mais coisa. Eu só tô bagunçando a casa de vez arrumar. Meu Deus! Gente, meu Deus! O que que é isso? Nossa! Tô dando conta, não. Precisava de help. Ai, meu Deus! Eu tenho que terminar até amanhã, gente, isso. Não sei o que fazer mais. Nossa! Mudar é um saco. Ai! Se você não tem uma pessoa pra te ajudar, fica difícil, hein? Caraca! Mas, bora continuar. Olha isso, gente. Tudo isso aqui, ó, é roupa. Isso é roupa. Ainda tem mais isso daqui pra embalar. Aí, tem mais isso daqui do saco aqui. Também é roupa. Aquele malão inteirinho é roupa. E ainda tem mais roupa pra guardar. Gente, meu Deus! Bom dia, gente! Hoje eu acabei de acordar com a campainha tocando, gente. E acabei de receber uma caixa do Brasil. Nossa! É muita emoção, sabe? Porque, pra mim, receber uma caixa do Brasil é, tipo, receber a caixa da alegria. E minha amiga, realmente, ela falou que um dia ela ia me mandar uma caixa, mas eu não esperava, assim, que fosse, assim, até o rápido. E ela falou que ia mandar, mas eu fiquei, ai, né, a gente não espera tanto, viu? E ela mandou. Nossa, nem acredito, gente. Ela é minha melhor amiga. Eu conheci ela aqui no Japão. E, nossa, eu conheço minha amiga já há muito tempo. Hoje que foi, já faz uns seis anos. É uns seis anos por aí que a gente se conhece. Só que a gente ficou tanto tempo, assim, ficamos pouquíssimo tempo juntas, porque logo ela foi pro Brasil. E, nossa, eu sinto muita saudade dela, gente. Vocês não têm noção. Nossa, e agora eu vou abrir a caixa junto com vocês pra ver o que ela me mandou. Então, vamos ver. E ela me mandou, gente, uma caixa bem caprichada. Eu imaginei que ia vir uma caixinha pequenininha, sabe? Meu, ela me mandou uma caixa bem caprichada. Olha isso. Não é pequena. Ai, meu Deus. Tô emocionada. Vou abrir pra vocês verem. E o que ela me mandou, gente? Mandou uma blusinha que eu amei. Nossa, não tem? Nossa, amei. E ela me mandou um short saia, gente. Olha essa coisa linda. Ai, minha amiga não existe, mano. E olha pra completar. Olha o que ela me mandou. Ovo de Páscoa. Nossa, tudo é demais. Bolachinha de goiabada, gente. Gente, eu amo isso. E o que eu tava com muita vontade. Pão de mel, meu. Ai, cara. Nossa. Ela é demais. Gente, tudo isso ela faz pra vender. Nossa, meu. Se vocês verem o Instagram dela, vocês vão ficar chocados com as coisas que ela faz. É uma coisa mais linda do que a outra, gente. Nossa, dá até dó de comer. Ela é muito caprichosa, gente. A galera de São Paulo deve fazer a festa com ela, porque, nossa, ela é demais. Nossa, ela é muito caprichosa mesmo. Quero muito, muito ir pro Brasil pra poder ver ela, matar a saudade. Porque já faz muito tempo que a gente não se vê. Isso já faz uns seis anos. E, nossa, não tem preço tudo que ela fez aqui por mim, sabe? E eu quero muito ver esse trabalho dela de perto. E saber que ela tá indo tão bem. Isso me deixa muito, muito feliz mesmo. E eu só tenho a agradecer, amiga, por tudo. Você é demais. Amei, amei mesmo. Muito, muito obrigada. Você alegrou meu dia. Fez meu dia muito, muito mais feliz. E mais feliz ainda, não pela caixa, não só pela caixa, mas também por saber o quanto eu ainda sou importante na sua vida e o quanto você é importante na minha. Eu acho que tudo que a gente passou aqui no Japão juntas foi muito importante pra mim. Você sabe disso. Ai, vou querer chorar. Se não fosse você, acho que hoje eu não seria quem eu sou, né? E você fez... Faz parte de toda a mudança de quem eu me tornei hoje. Então, eu só tenho a agradecer por tudo mesmo. Muito, muito obrigada, amiga. A mudança agora. Olha isso. Agora tem que colocar tudo no lugar. Meu Deus. Nossa, gente. Eu tô só o bagaço. Tô exausta. Parece que eu... Que eu carreguei tudo nas costas mesmo. Porque, meu Deus. Nossa, não tô aguentando nem andar. Minhas pernas estão doendo muito. Ai, tá demais, tá demais. Porque aqui onde eu me mudei é térreo. Mas lá onde eu morava era... Tinha que subir as escadas. Nossa, imagina. Ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Com um monte de coisa. Nossa. Fiquei exausto. Mas agora... Vamos arrumar. Tentar colocar tudo no lugar. Bora lá. Bom, gente. Tô só o bagaço. Acabei de vir no antigo apartamento. Pra poder fazer uma limpeza, né? E vou mostrar pra vocês como que era esse apartamento que eu morava. Sentava aqui. Já era a pia. Aqui a cozinha. Aqui o banheiro de tomar banho. A lavanderia. E o banheiro de... Aí tinha esse pedacinho aqui. E aqui já era o quarto. Aí acabou. Era isso. Só isso. Então, até que esse aqui, que eu tava morando, até que é grandinho. Porque eu já morei em pior. Tipo, não tinha nem esse pedaço aqui da cozinha. Era só um corredorzinho. A cozinha sentava num corredorzinho e já era o quarto. Esse daqui ainda até que é grandinho. Mas eu precisava de algo mais espaçoso. Então, agora, voltar pro outro e continuar arrumando as coisas. Olha isso, gente. Não acaba nunca esse negócio. Eu tô exalta, exalta. Mas não pode parar, né? Bora continuar. Vamos lá. Oi, oi, amigos. Bom, mais um dia. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu novo apartamento. Ainda tem muita coisa fora do lugar, gente. Fez uma semana, uma semana, que eu tô em casa tentando colocar as coisas no lugar. Mas tá difícil. Tenho coisa pra caramba. Mas, assim, tá mais ou menos agora. E ainda falta muita coisa pra mim colocar no lugar. É que falta chegar algumas coisas. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é o apartamento. E quando tiver tudo no lugar, tudo direitinho, eu vou fazer um tour. Então, bora lá ver como que é. Aqui, logo que você entra, já... Ó, olha a bagunça aqui. Ainda falta guardar. O problema é que isso daqui é tudo coisa de cozinha. Na verdade, eu tenho que colocar. Tem o armário. Aqui é o armário. Tem lá em cima também. Só que falta mais um armarinho aqui que vai o micro-ondas, a panela de arroz. E essas coisinhas aqui, eu quero colocar aqui nessa parede no armarinho. Então, falta chegar ainda. Aí, aqui... Tá meio escuro. É o banheiro de tomar banho. E nessa... Virando pra cá, nessa portinha, é o banheiro. Ainda falta muita coisa. Ainda não tá totalmente arrumado. Ainda faltam umas coisinhas que eu quero pôr ali. Sim, gente. O que eu não gostei desse apartamento é... A máquina de lavar na cozinha. É uma beleza, né? Estragou tudo, mas tudo bem. Eu cubro ela. Na verdade, ela tava coberta. Eu tirei pra poder lavar as roupas. Eu cubro ela e fica parecendo uma mesinha. Nem parece a máquina. Ai, o que eu tô amando é ter armário pra guardar minhas coisas. Porque no outro só tinha essa partezinha aqui. E fora, pia grande. Nossa, é uma beleza, gente. Não tem noção do quanto é bom pia grande. Lá só era um buraquinho. Então... E fogão com duas bocas. Vale a pena. E aqui entrando é a sala. Ainda falta chegar o tapete. Que ainda não chegou. Ainda não tá totalmente arrumado, gente. Eu só tô mostrando rapidinho. Ainda falta muita coisa aqui. Falta chegar a minha mesa aqui. Isso daqui não vai ficar aqui. Tá aqui por enquanto. Mas... Falta chegar a minha mesa também. Que vai ficar aqui. E entrando... Ó. Ainda tem coisa pra guardar. Isso daqui é coisa pra guardar. Eu tô socando, assim, nos lugares pra poder... E aqui o quarto também. O quarto. Ainda falta a minha cama. Que vai chegar. Ainda não chegou a minha cama. Falta chegar a minha penteadeira. Também não chegou ainda. Tem muita coisa ainda que vai chegar. Que eu já fui lá, comprei. E vai chegar semana que vem, só. E... Aqui ainda tem que guardar também. O que eu amei aqui nesse apartamento também. É o guarda-roupa, gente. Ó. Enorme. Pior que quanto maior o guarda-roupa... Mais coisa a gente acumula, né? Mas eu vou tentar parar. Porque... Nossa, tá demais. Mas olha... Essas duas partes aqui é guarda-roupa. Aqui é guarda-roupa. E aqui também. Nossa, eu amei isso. Então... Então foi isso, gente. Eu só mostrei rapidinho pra vocês. Credo, tô toda descabelada. Que horror. Eu só mostrei rapidinho isso pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho que é esse AP que eu aluguei agora. E... Nossa, gente. É outra vida. Tô amando, amando, amando. É bem melhor. Nossa. Eu não tenho nem vontade de sair de casa. Eu só tenho vontade de ficar aqui. E... Nossa, valeu a pena. Todo sacrifício. Porque não foi nada fácil. Correr atrás. Ficar correndo atrás. É... E fora que a gente gasta uma grana. Gasta mesmo. Porque... Depois, assim... Eu faço um vídeo falando como que é alugar um AP aqui no Japão. E... Vai dinheiro. É... Você tem que gastar com... Tem que gastar com algumas coisas. E... Também tempo, né? Que nem... Eu fiquei de férias, né? Uma semana. Que é o normal aqui no Japão. Teve o feriado de uma semana. E... Eu poderia ter ido viajar. Porque nos meus planos, tava viajar. Só que aconteceu algumas coisas. Foi acontecendo. E eu já tava com o meu estresse muito acumulado. E eu falei, meu... Eu não vou mais viajar. Tipo... Eu queria muito viajar. Mas aí eu falei... Eu tomei outra decisão. Falei, não. Em vez de viajar, eu vou alugar uma AP. E vou pedir as contas do meu serviço. Então, eu não tô mais naquele serviço. Eu joguei tudo pro alto. E falei, vou me arriscar novamente. Que a minha vida agora é feita de riscos, né? Porque eu só... Tipo... Eu... Eu não paro pra pensar assim, às vezes. Às vezes eu pego e me explodo, assim, de uma maneira que eu falo... Ah, vou jogar pra cima. Então, eu jogo pro alto e falo... E vou encarar outra coisa. E foi o que eu fiz. Falei, meu... Vou pedir as contas. Vou alugar um apartamento particular. E depois o serviço... A gente se vira aí. A gente... Desempregada, a gente não fica aqui no Japão. Então, foi isso. Por isso que eu ainda estou de férias. Agora, que nem... Eu teve o feriado de uma semana. A galera já voltou a trabalhar. E eu ainda estou de boa. Porque eu ainda tô de férias. Eu ainda estou recebendo do outro trabalho. Então, por isso que eu tô... Mas, eu tenho que correr atrás. Então, é isso, gente. Até a próxima. E no próximo vídeo, eu mostro o tour completinho pelo meu apelo. Tchau!